Uma história de ação medieval e com muita fantasia. Quer saber qual é? Se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, eu vou difusar aqui mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo uma história incrível. Uma história fantasiosa medieval com lutas épicas. Mas antes de eu falar de novo, já se inscreve, já inscrito, deixa um like. E ó, ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos. E a história que eu vou falar hoje se chama Claymore, de Norihiro Yagi. Um mangá de ação medieval, lutas épicas, fantasia, monstros bizarros e exploração da psique feminina. Um ponto interessantíssimo dessa obra, muitos que chegaram a Claymore, talvez tenha sido pela comparação feita dessa obra com Berserk. Uma comparação que eu não acho justa. Se você tirar os designs de criação dos monstros, o cenário medieval e as lutas épicas, eu não acho que tenha nada parecido com Berserk. Pois isso faz parecer que a obra sempre vive na sombra de uma outra grande. Sendo que Claymore encontrou o seu destaque, o seu lugar ao sol, sozinho, sem essa comparação. E esse mangá lançado pela Shonen Jump foi publicado aqui no Brasil pela Panini, com 27 volumes já concluídos. Possui um anime com 26 episódios, que infelizmente não abordam todo o mangá. Ou seja, se você assistiu somente o anime, você não viu o final verdadeiro da obra. E a história se passa em uma ilha medieval ficcional, onde humanos são perseguidos por monstros chamados Ioma. E esses monstros, esses Iomas, se alimentam de entranhas humanas. Isso mesmo que você ouviu, entranhas humanas. O porquê eu não sei, talvez seja alguma moda gourmet da época deles. E para enfrentar os Iomas, um grupo misterioso e secreto, chamado apenas de Organização, cria guerreiras híbridas como partes de Iomas e seus corpos. Essas guerreiras desenvolvem poderes incríveis, recebem uma espada gigantesca e são chamadas de Claymore, o mesmo nome da espada que carregam. E são essas guerreiras que caçam os Iomas a pedido da organização. E a partir dessa premissa que nem é tão original assim, Nori Hiriagi faz a sua obra brilhar com maestria. Sempre surpreendendo o leitor com reviravoltas, com personagens bem construídos e flashbacks interessantes. E o ponto altíssimo quebrando toda a expectativa do leitor, aquilo que você acha que vai acontecer na próxima página, ele vê algum balde de água fria e muda tudo o que você estava esperando. Um dos pontos altíssimos de toda essa obra. Um destaque de Claymore com certeza é a sua arte, principalmente o character design e a criação dos monstros. Um dos maiores baratos do mangá é ficar torcendo para o despertar dos personagens, que é como se fosse um tipo de evolução, a qual os personagens se tornam monstros poderosíssimos e grotescos. Nós ficamos torcendo para saber qual vai ser a próxima bizarrisa que o mangá vai colocar na evolução de um personagem. Então esse mangá, infelizmente, esgotou no Brasil, sumiu. Um dos mangás mais pedidos para relançamento na panela. Você encontra a coleção completa, mas infelizmente não vai encontrar volumes avusos para completar a sua coleção. Do meu ponto de vista, infelizmente eu acho muito difícil ter um relançamento de Claymore aqui no Brasil tão cedo. Exatamente galera, infelizmente eu acho que Claymore não volta tão cedo. Você está se perguntando por que, Evandro? Por que não volta tão cedo? De um ponto de vista bem simples de responder, tem outras obras com um peso um pouco maior na frente para relançamento. Quer que eu cite algumas? Temos Bleach, temos o próprio Naruto, One Piece, temos Monster, 20th Century Boy. Todas essas obras a galera pede muito o relançamento. E eu não sei se Claymore está à frente dessas nos pedidos recebidos pela Panini. Mas, claro, você pode ler pela internet, ou se quiser você pode assistir o anime, mas lembre-se, o anime depois que terminou tem que ir para o mangá ver o que acontece no final. O anime seguiu até uma parte bem fiel ao mangá, mas infelizmente não tem final. Então, por isso que você consegue comparar toda essa obra e saber o que acontece no final. Bem interessante, digamos, de passagem. Então, esse vídeo foi um pedido do Lauro Lessa, que me cobrava todo dia. Aí, Laurão, falei o que ia fazer? Tá vendo? Agora tá bem se tá famoso. Pede um autógrafo pra ele. Podem cobrar, podem pedir, eu faço os vídeos. Só ter calma que ele sai. E você, o que acha dessa obra? Você acha que realmente ela é uma cópia de Ibersec? Faz jus à comparação? O que você acha da arte do roteiro, da história, do desfecho? Mas sem spoilers, hein? Não vai deixar spoiler nos comentários, senão a galera fica brava. Mas deixe a sua opinião, o seu ponto de vista é sempre bom. Pra quem não conhece a obra, saber um pouquinho mais também. Então, se você quiser mais vídeos como esse, não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações do YouTube. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados, até mais e fui!